Música até Florianópolis. Eu só estou preparado. É só assistir, tá? Então, forte atenção. Bom, já avisa... Já avisa o lançamento do curso de back aqui. Está a caminho. ... Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos ao Abjet Virtual. O comandante e sua tripulação tem o prazer em receber vocês. Para o nosso voo. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto atado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. não fumar e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades somente após terem fixado a sua. Informamos que seu acento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo dos corretos no centro. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Iniciando o pushback e, se o senhor quiser, já pode acionar os motores. ...de bagagens durante pousos e decolagens. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos terminação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. É proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência, como microcomputadores com mouse sem fio, que devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave. Meu nome é Helena, chefe de cabine deste voo e, junto com a equipe de comissários, estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável. Obrigada por sua atenção. ... ... ... ... Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. ... 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 que morassem autorizado 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 pleno y los rotтра de ac Tchau, tchau. A partir deste momento está liberado o uso de laptops, jogos eletrônicos, câmeras de vídeo e outros aparelhos não emissores de energia eletromagnética. Os telefones celulares deverão permanecer desligados ou em modo avião durante todo o voo. Agora recline sua poltrona, acesse nosso sistema de entretenimento e aproveite o seu voo. O object virtual tem que valer a pena simular. O object virtual tem que valer a pena simular. Aqueles que o desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. O object virtual tem que valer a pena simular. O objectivo tem que valer a pena simular. O objectivo tem que valer a pena simular. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí